Essas são as mentiras mais assustadoras que com certeza vão te deixar acordar da noite. Começando com uma mentira assustadora que o inscrito me enfiou no Discord. E ela fala exatamente isso aqui. Todo mundo esqueceu disso. Tem alguma coisa muito errada com essa dimensão. Então existe uma outra dimensão? Cara, o que é isso? Não vá para aqui e segue um monte de símbolo estranho. Versão 20W14 Infinity. Ah, essa versão, galera, é muito legal porque ela cria novas dimensões no portal. Do Nether. Basicamente, se você criar um portal do Nether e escrever alguma coisa no livro e jogar o livro nesse portal, ele vira uma nova dimensão. E eu acho que é exatamente isso que ele vai tentar fazer isso. Só que o problema é que ele viu alguma coisa dentro dessa dimensão que ele não acha certo. Ou que ele acha meio suspeito. Nossa, ficou faltando um bloco, cara. Por que ele não colocou esse bloco? Ah, que agonia! Tá, ele pega o bloco de livro e escreve todos esses códigos estranhos que ele achou. Mano, como é que ele descobriu essa versão, cara? E ó, vocês viram que mudou de cor. Então sim, ela é uma nova dimensão que ele criou. Não vai ser mais o Nether. Vai ser essa dimensão aí nova que ele viu. Uou! Caramba! Olha essa dimensão, cara. Isso é surreal. Isso é muito legal. Tá, essa dimensão é a dimensão dele, tá? Então, tipo... É ele que achou isso aí, mano. Nossa, tem um baú. Cara, é uma vila normal. Só que é uma vila toda replicada, cara. E toda vez que você cria uma dimensão nova, ela vai ser completamente diferente e completamente maluca, cara. Isso que é o mais legal, porque ele... Cara, você não viu isso? Gente, peraí, peraí, peraí. Volta tudo. Calma aí. Volta tudo. Gente, ele não viu que tinha alguma coisa estranha? Galera, eu vou falar pra vocês. Ó, presta atenção nessa casa aqui. Presta atenção se vocês percebem alguma coisa. Vocês viram? O que que é isso? Gente, o que é essa coisa bizarra aqui? Alguém vai me dizer que vocês... Todo mundo tá vendo? E por que que ele não viu isso? Cara, que coisa bizarra. O que que é aquilo? E aparentemente ele não fez a mínima ideia que isso aqui tava aqui nesse mapa, mano. Que doideira. Ainda bem que a gente pode pausar e ver o vídeo de novo. Olha essa casa que mais fofinha, mano. Calma, o que que ele tem mais de ver? O que que ele vai ver agora, mano? Vai ver o baú. Tá, o que que ele vai fazer agora com o baú, mano? Opa, 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 opa. Ele foi ficado do mapa. Mas calma, volta aqui rapidinho, mano. Vocês viram que na hora que tava travando... Pera aí, ele abriu o mapa. Travou? Olha isso. Cara, de novo apareceu a mesma criatura. Aí depois ele é quicado do servidor. Caramba! Certo, a primeira coisa que a gente já vai fazer aqui é o portal para o Nether. Já vamos testar isso aqui logo de cara? Porque eu quero saber se isso aqui realmente existe, mano. Vamos ver o livro. E a gente vai abrir ele e colocar todo esse comando que ele tinha colocado antes, tá? A gente salva. Claro que a gente precisa ligar o portal do Nether primeiro. A gente liga. E quando a gente joga o livro, ele vai criar a dimensão. Calma, mas não era verde, mano. Oh, não era uma dimensão azul. Opa! Que coisa bizarra! Que que é isso, cara? Tá, mas calma. Não era a dimensão que ele tinha falado, mano. Será que eu escrevi certo, cara? Tá, essa dimensão aqui tá toda louca. Vocês viram que funciona, né? Vamos voltar aqui pro mundo? Tá azul, cara. Deixa eu escrever um outro livro e copiar de novo a mesma mensagem, tá? Talvez eu não tenha escrito certo. É só colar. Ok. Vamos jogar de novo. Opa! Ficou verde. Tá, ficou verde, mas não dá pra ver que ficou verde, cara. Olha, vocês viram que ficou verde. Tá, deixa eu clicar de novo. Eu vou criar de novo esse mundo, mano. Pra ver se ficou verde mesmo. E foi. Ficou. Exatamente da mesma cor que tinha lá no vídeo, cara. Vamos entrar e vamos ver o que aparece agora se a gente entrar nesse mundo, mano. Ai, eu tô com medo, galera. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Uou! A gente conseguiu. Caramba! Tamo na dimensão certa. Galera, a gente conseguiu. Nossa! Ok. Ah, aqui. Tá aqui a casa onde ele foi morto, galera. Aqui, ó. Aqui tem as coisas. Aqui tem um baú. Ô, gente, tá vazio. Caramba! Então, beleza. Quando ele tava aqui olhando pra cá, galera... Ó, ele apareceu bem aqui. Vamos ver se aparece de novo. Não apareceu, mano. Tô achando meio estranho. Porque, realmente, agora dessa vez não apareceu nada. Já sei. Naquela casa... Onde foi aquela casa que ele viu, mano? Será que foi essa daqui? Deixa eu ver se eu consigo entrar e... Caramba! Eu acho que eram os mesmos itens que estavam lá, não tava? Ô, editor. Tenta colocar alguma imagem aí pra mostrar pra galera, mano. Eu acho que eram os mesmos itens. Tá, mas onde é que será que foi que tava aquela criatura antes, mano? Nessa casa. Ele passou por aqui e viu... Ô, gente. Não tem nada. Dessa vez não tem nada, né, mano? Ah, cara. Mas, pelo menos, a vila a gente conseguiu encontrar. Pelo menos, essa dimensão tá certa. Galera, tentem isso, mano. É a versão 20w14 infinito. Que é uma versão completamente nova do Minecraft. Ela, na verdade, é antiga. Mas ela é toda bugada, mano. Tem tudo muito diferente aqui. Vamos ver, galera. Se esse mundo aqui é infinito ou não é, mano. Certeza que deve ter alguma coisa de estranho por aqui, mano. Não é possível que só seja um monte de vila... Enfurnada uma em cima da outra, cara. O que é aquilo ali, cara? Pera aí. Tem umas partes de pedra aqui, mano. Ó, aqui tudo é vila. Vila, vila... E só tem casas da vila. Mas aqui parece que tem... Pera aí, é Stronghold? É onde tem o portal do Nether. Caramba! Aqui tem um negócio do spawn. Mas, aparentemente, não tá vindo nenhum mob pra cá, mano. Cadê os mobs? Nasce aí. Nasce! Nasce que eu quero ver! Parece que é uma dimensão toda bugada, cara. Ó, é impossível dropar e spawnar uma casa da Stronghold no céu, galera. É impossível. Ela sempre spawna dentro da terra. A nossa camada é a 151. Não existe nenhuma camada debaixo da terra que seja numa altura tão alta que nem essa, tá? Então, literalmente, isso aqui nunca aconteceu no Minecraft antes. Provavelmente só aqui nessa dimensão, tá? Aqui aparecem os baús. Deixa eu ver se os baús são iguais. Não, esse aqui aparece pão. Deixa eu ver se tem outro baú perdido aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tem outra coisa. Então, não é apenas uma dimensão qualquer. Ela realmente dropa outros itens, galera. Galera, eu tô vendo se esse aqui tem alguma coisa igual. Pra ver se elas estão todas iguais desse jeito. Eu acho que... Não, não é. Eu vou tentar abrir esse, galera. Vamos ver o que acontece aqui, tá? Vamos pegar aqui a Enderpeel. Eu tô muito ansioso pra ver o que vai ser aqui, cara. Porque eu tô dentro da dimensão do Nether. Então, se eu entrar aqui, é óbvio que eu vou entrar dentro da dimensão da outra dimensão, cara. Então, vamos pular, galera. Ah, eu tô com muito medo. 3, 2, 1. Fica até o final do vídeo pra você ver como isso termina. Esse próximo é uma criatura aterrorizante que você provavelmente vai encontrar no Nether. E com certeza não vai querer encontrar. O Blood Blaze. Então, pra isso, a gente já vai criar logo um portal do Nether. Que é pra lá que ele é encontrado. Opa, entramos. E eu não vou ser bobo nem nada. E já vou colocar um TP em conseguir encontrar. Barra Locate Fortress. Opa, isso que eu gosto. Fortaleza do Nether. Confesso pra vocês que eu não gosto desse local, tá, galera? Eu acho ele meio aterrorizante. Na verdade, meio não. Ele é bastante aterrorizante. Eu não gosto muito, não. Então, bora logo encontrar o que a gente precisa. Que é o Spawner de Blaze. Que é lá onde eles vão estar, né, galera? Eles não vão estar dropados assim no meio do mapa. É aqui que ele vai estar e no Spawner. Só que, nossa, tá difícil de encontrar aqui, cara. Penando pra encontrar um portal. Na verdade, um Spawner. Opa, encontrei. Agora é só... Peraí, cadê o Spawner que era pra estar aqui? Nossa, não tem Spawner, mano. Negócio, não tem Spawner, galera. Olha isso. Aqui, 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 aqui. Aqui tem, aqui tem. Cadê o Spawner do Blaze, mano? Bem que eu percebi que tava sem nenhum mob aqui nesse mapa, cara. O que é isso? Tá meio estranho. Opa, não. Na real, tem sim. Tem mob sim, tá? Acabei de encontrar. Só não tem nenhum mob por aqui. Essa Fortaleza tá muito estranha, cara. É sério que eu vou ter que colocar na mão mesmo? Vou ter que procurar isso. Se é assim, sim, né? Spawner, Blaze. Tá, beleza. Esse aqui é o Blaze, tá? Agora, pra gente encontrar o Blood Blaze, a gente precisa do sangue desse Blaze aqui, que é o normal, né? Vamos ver se a gente, pelo menos, encontra ou consegue spawnar ele, né? Vamos tentar matar o Blaze com uma das mais fortes espadas que tem no Minecraft, que é a espada de Netherish. Então, vem cá, Blaze. Vem cá. Sai daí, meu filho. Pelo amor de Deus. É isso. Boa. Vem cá. Dois hitzinhos. E... Blood Blaze. Cadê você? Essa aqui não deu muito certo, não. Mas tem uma coisa que ele não resiste, que é uma poção de Poison. Certeza que ele vai levar dano com isso, galera. Nenhum animal no Minecraft. Isso. Até eu tô mal, tá? Beleza. Agora, com o Poison, ele vai ficar macabro e vai virar o Blood Blaze agora. Ele morre, gente. Oh, oh, oh. O Blaze tá imortal, cara. Oh, Blaze. Acorda pra vida, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Ele para de levar dano, galera. Olha a impressão minha. Oh, eu tô tentando tacar bastante poção aqui, mas ele não leva dano. Peraí, deixa eu spawnar outro aqui. Agora eu tô ficando meio curioso. Oh, ele tá levando bastante dano. Dano. Beleza. Vai, meu filho, vai. Morre logo. Iria falar também que nenhum Blaze foi maltratado nesse vídeo, tá? Galera, mas é real. Ele para de sentir dano, ó. Tem uma hora que ele não sente mais nenhum dano. Tem outra poção aqui, tá? A poção de dano instantâneo. Então eu vou pegar esse aqui de dois e é só eu tacar neles. Com certeza. Isso. Boa, moleque. Tá, não dropou nada. Vamos ver nesse daqui. Plano C. Vamos tentar fazer ele ser sufocado com o próprio bloco de pedra. Tá, eu só preciso aqui, né, de uma alavanca. E... 3, 2, 1... Ih! Oh! Tão ouvindo? Tá levando dano. Tá levando dano. E... É só ele ter necessário a morrer. Eu acho que ele vai demorar só um pouquinho pra ele, né, morrer completamente. Opa, morreu, morreu, morreu. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que tá meio difícil de conseguir encontrar uma maneira de conseguir spawnar, né? Mas essa aqui eu já sei o que vai acontecer. Ao invés da gente colocar esse bloco daqui, a gente vai tentar colocar o bloco de Stone Cooter, que é pra cortar o meio, né? Blood Blaze, então pode ser que seja alguma coisa parecida com isso. Então vamos pegar aqui a Stone Cooter e vamos colocar ela bem aqui. E vamos colocar o Blaze também, tá? Vamos ver se ele vai levar dano. Ignora isso que eu fiz, tá, galera? Não funciona. Eu vou chorar, mano. Tá, como nada deu certo até agora, eu tenho só mais uma coisa pra testar aqui, tá? Eu vou pegar uma Crafting Table e eu vou colocar Nether aqui, ok? E eu vou pegar todos esses blocos que tem aqui, galera. Todos esses blocos que podem nos ajudar a criar um item. Qual item, vocês me perguntam? A gente vai tentar criar o Spawn Blood Blazer. Então, obviamente, o último item que a gente precisa é a Blaze Powder, né? A gente vai pegar isso aqui e, claro, o ovo de Blaze. Talvez funcione, né, galera? Então pode ser que se eu fizer, por exemplo, assim, funcione. Não, mas será que se eu fizer um Blood Blaze assim? Ou será que seja, ahn... Assim. É, são muitas tentativas, galera. Eu vou passar aqui um tempão. Eu passei quase uma hora testando milhares de possibilidades no Craft. E, finalmente, eu encontrei algo. Rapaziada, eu encontrei. Isso funciona! Eu não tô acreditando que isso funciona de verdade. Caramba! A gente conseguiu! Tá, vamos descobrir o que que isso aqui é, mano. Ah, é sério que tem um nome completamente maluco? O que que é isso aqui, cara? Não dá nem pra entender o que que tá escrito. É óbvio que são símbolos, né? Tá, mas vamos spawnar pra ver se aparece realmente o Blood Blaze, né? Porque só pro que eu tô dizendo aqui, a gente vai fazer aí... Erro. Máximo de número de entidades spawnadas. Vai, meu filho. Funciona logo! Olha isso! Máximo de erro de número de entidades... Vai de novo. Ah, mano, é sério isso? Não consigo spawnar, gente! Não dá pra ver nada! Então quer dizer que é impossível... O que que é isso? Porque o meu celular tá bugando. Pera, 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 pera. Não sou o que eu tô mexendo. Galera, não sou o que eu tô mexendo. Olha aqui, ó. Não sou o que eu tô mexendo. Para, 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 para! O que que aconteceu, cara? A gente realmente viu ele. Mas, mas... Não droppou, mas... Apareceu. Ok. É, é. Não sei como que isso aqui aconteceu, mas esse mito realmente acontece, galera. Nossa, eu tô todo arrepiado. Ok? Bora pro próximo. Essa daqui também foi uma mensagem que foi enviada pro Discord. Ele diz o seguinte... Ok, eu sei que isso não parece real, mas isso aconteceu no meu jogo. Não vá na farm da Village. E tem essa seed x5-farm92. Tá, vamos ver o que que acontece com esse cara aqui. Normalmente, é... Não acontece tanta coisa, tá? Mas a gente vai tentar descobrir o que que acontece. Ele tá comendo ali umas coisas e ele viu uma vila que tem até as coordenadas bonitinhas, cara. Então ele deixou as coordenadas perfeitas pra gente ver. Beleza, ele foi na vila. Tem até bastante village junto, eu tô achando, nessa vila, cara. Não tem tanta... Não tem nem tem casa pra tanto village assim, tá? Mas até o momento, eu acho que tá super normal. Tirando o fato de ter mais village do que cama nessa casa. E tirando o fato de que essa casa tá estranha. Pera aí, é uma casa numa fazenda? Ou é uma fazenda numa... Ah, tô todo bugado, galera. Eu já não sei mais o que que tá acontecendo, tá? E ele tá destruindo a plantação. Não, mas calma aí. Ele não tá destruindo. Ele tá amassando a plantação, cara. É outro nível de destruição, tá? Meu Deus do céu, cara. O que que tá... Gente, cadê os villagers? Pera, 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 pera. Pera, tinha milhares de villagers, tá? Cadê eles? Cadê todos os villagers? Ó, tem um olhando pra parede. Normal. Tranquilo. Isso acontece toda hora. Tá, mas dois virados pra parede? Na mesma hora? Tá, isso não é normal, não. É, eu já tô começando a... Uou, 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 uou. Deixa eu ver de novo essa parte, mano. Não é por... Tá todo mundo virado pra trás. Aparentemente, eles não gostaram nada do que você fez, cara. É, não faça isso, tá? Mas na verdade... E elas viraram... Pera aí, elas viraram outra plantação, mano. Beleza. A gente precisa testar isso aqui. Ok, chegamos na seed e vamos fazer o seguinte, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um locate estrutura vila plana. Nossa, eu coloquei o savana. Calma aí. Vamos colocar aqui plana, porque a gente viu que era exatamente essa seed que eles tinham ido, tá? E exatamente essa vila... Tá, calma. Aqui tem... Opa, pera aí. Calma, 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 calma. Por que que tá tudo quebrado aqui, mano? Parece que alguém fez mó zoeira aqui, cara. Olha isso. Os blocos tão bugados. É... Tem uns blocos em cima do outro. Ah, aparentemente a casa tá normal, né, mano? Ó, aparentemente tá normal aqui. Tem uns blocos meio bugados. Mas aparentemente é uma vila. Tá, é uma vila. Tá meio... Opa, pera, calma. Calma aí. Por que que tem três construções idênticas? Uma na frente da outra, cara. Não é possível. Calma aí. Deixa eu ver se é exatamente... Ó, uma coisa vermelha, amarela. Deixa eu ver se a cama vai ser amarela aqui também. É, amarela porque a casa também é amarela, né, mano? É, não tem... Eu tô já viajando. Tá, uma coisa que ele fez... Ó, vamos ver esse village. Village tá me olhando pra mim, né? Olha o que eu vou fazer com a sua plantação, ó. Tchau, plantação. Tchau, plantação. Exatamente, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui que eu faço com a sua plantação aqui, ó. Ele tá... Não, ele tá andando. Pera aí. Ele... Ele tá parado? Ele parou? Tá, ele tá alguma fissurado com essa tocha, cara. Tá, eu acabei de destruir a construção dele. E ele tá aqui meio bugado. Beleza. Eu acho que tá funcionando. Eu não sei se tá... Pera aí. Ah, não. Eu já ia perguntar cadê os villagers, mas eu acabei de ver que tinha... É, tem bastante villagers aqui, tá? Para de conversar vocês, tá? Não é pra ficar conversando, não. Opa, opa, opa. Acabei de encontrar uma casa exatamente como ele tinha mostrado. Não exatamente, vai. É um pouco diferente, mas é exatamente como ele tinha mostrado. É uma fazenda e dentro da fazenda tem... Caramba, isso é bizarro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mano. É, é, é completamente estranho. Tá, tá ficando de noite. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar de dia, tá, galera? Só pra não ficar de noite, eles não entrarem nem da casa por vontade, né, de dormir. Tá, ó, ó, ó. Ó, ó o que eu faço com a sua casa aqui, ó. Vem cá. Era exatamente uma casa assim que ele tinha feito. Então, vamos testar pra ver se vai funcionar também. Vou quebrar aqui uns blocos. Vamos quebrar isso aqui também. É, a Arongole tá com a raiva de mim? A Arongole, hein? Não. Será que é porque eu tô no... Criativo? Será que seja isso, mano? Que não tá funcionando? Vamos lá, tentar fazer isso aqui. Aparentemente não, mano. É a mesma casa bugada, mas ele não fez isso. Já sei. Vou falar o seguinte, galera. Eu vou tentar ir pra um canto bem mais longe, tá? Eu vou colocar aqui, barra, TP, 2000, 2000. É um canto completamente aleatório. E aqui eu vou colocar um barra, locate e estrutura para a vila plana. E eu vou clicar na primeira que aparecer, porque é essa exatamente que a gente quer. Tá, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Nossa, a gente tá muito baixo, mano. Tá, a gente chegou numa vila completamente... Pera, 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 pera. Por que que essa vila tá gigante? Por que que essa vila está completamente gigantesca? Olha isso! Mano, essa vila tá muito grande. Por que que tem 500 casas aqui nessa vila, mano? Não, 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 não. Essa city tá realmente bugada. Galera, isso tá muito estranho. E tá com aqueles mesmos blocos meio bugado. Meio um em cima do outro. Nossa, tá muito estranho. Tá, mas eu vou falar o seguinte. Já que tem essa plantação aqui também, eu vou pegar algumas coisas pra eu tentar destruir de outra forma, a não ser pisando, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma esponja. Deixa eu ver como é que é esponja. E vou drenar a água. Cadê a sua plantação agora? Vou pisar também aqui em cima. Eu vou ser mal com eles, galera. Desculpa, mas eu preciso ser mal com eles. Por que que esse bichozinho tá me seguindo, mano? Tá, até agora eles não fizeram nada. Vamos ver se eles somem. Cara, essa vila tá muito grande. Eu tô assustado com essa vila, cara. Opa! Pera, 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 pera. Outra vila em cima do negócio da farm, mano. Que isso? Nossa, mano. E essa vila é toda apertada, é gigante. Vamos ver até onde essa vila vai, mano. Não é possível que ela seja exatamente infinita. É, ela não é infinita, galera. Então, realmente, não tem como essa vila ser tão grande assim. Tem até lava e não tá esquentando nada. Que coisa bizarra. Vou fazer o seguinte. Já sei. Vou dar outro TP, mano. 3.100. 3.000. Vamos colocar, novamente, um barra locate. Estrutura vila plana. Vamos ver se acontece alguma coisa bizarra, mano. Tá, é a mesma vila. Não tem problema. Eu vou dar outro TP, só que muito maior. 9.100, 9.000. Será que a cada vez que eu vou mais longe, ela fica mais bugada? E mais mapas e vilas aparecem? Ah, tá. Eu só acredito vendo, galera. Eu sou uma pessoa que só vai acreditar se eu ver. Eu vou dar outro TP pra um lugar ainda mais longe e tem vila. Tá, até agora a vila tá... Opa. Não, não, não. Não, não. Não, eu não acredito. Eu queria estar muito errado agora. Aqui tem uma vila. Beleza. Aqui tem outra vila, outra vila. Meu Deus, isso aqui é gigante. Isso aqui é infinito. Isso aqui é infinito. Não é possível que tenha mais vila. Tem mais. Tem muito mais. Tem muito e muito e muito mais vila, galera. Isso aqui é gigantesco. Como que isso funciona? Essa seed, galera, é muito bugada. Eu quero que vocês entrem nesse mapa, coloquem essa seed e vejam com os próprios olhos o que essa seed tem pra mostrar, mano. É bizarro o que ela tem. E essa seed só fica ainda pior, mano. E é bizarro o jeito que essa seed fica, mano. Então eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês viram alguma coisa de anomalia aqui e se vocês acharam essa seed muito estranha. E finalmente, o que será que aconteceu com o mito do começo do vídeo? E... Oxi, o que aconteceu? Caramba! Mas por que eu não entrei, mano? O que que tá acontecendo? Peraí, deixa eu fechar isso aqui, cara. Não, vou tentar de novo. Não é possível que isso aqui não tenha funcionado, mano. Vamos lá. 3, 2 e... Oxi! Eu fui de novo lá pra baixo. Caramba! Eu não consigo entrar. É impossível. É impossível entrar nisso aqui, cara. Quer saber? Já sei. Eu vou tentar entrar em outro portal. Deixa eu ver... Aqui, ó. Vamos entrar nesse aqui que a gente já tinha visto antes. Vamos ver se desce aqui. A gente consegue, mano. Não é possível que a gente tenha entrado. E a gente... Ó, eu dropei o bloco. Não é possível que quando a gente tente entrar... Vamos lá. 3, 2, 1 e... Olha aí, cara! Ele não me deixa. Ele sempre dá esse bug, mano. É o mesmo bug que antes fazia. Lá no vídeo do cara também teve o bug, galera. Mas aqui não teve nada que o cara tenha visto. Pelo menos eu não vi nada até agora. Então será que não existe essa tal criatura, galera? Isso aqui foi muito estranho. Tá, pera. Eu vou tentar fazer a mesma coisa que aquele cara tinha feito antes, mano. Ó, deixa eu ver. Eu vou vir aqui, bem certinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Uou! Uou! Ele apareceu! Ele apareceu! E eu fui quicado do servidor. Caramba, galera! Ele realmente apareceu. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas seeds. Qual que foi a mais aterrorizante. Não esquece de deixar o like e clicar aqui nesse vídeo que tá aparecendo no meio da tela, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Vamos lá.